Eu busco sempre fazer algo bem característico, meu, tá ligado? As pessoas ouvirem o beat e falam, mano, esse beat aqui é do jazz. A gente chegou, ligou pro Jetson e tal, e acertamos as ideias, trocamos as ideias ali de fazer o disco inteiro com ele, e a proposta seria o que? A gente fazer uma parada, mantendo a raiz, né, até porque não tem como você perder a sua essência, só que de uma forma atual ali. Por mais que eu faça trap, por mais que eu faça pop, por mais que eu faça funk, eu produzo de tudo, mas o que eu gosto mesmo de fazer é o boom-bap, mano. E levantou, né, mano? Se eu tinha na batalha, eu soltava na batalha, um beat de boom-bap era outra repercussão, mano, era outra situação. O trap é foda, o funk é foda, o pop é foda, mas o boom-bap, mano, não tem pra ninguém. E aí esse disco agora a gente falou, meu, vamos mudar as nossas referências, porém deixar a cabeça do mano trampar e a gente unir a parada, tá ligado? E aí veio isso daí, tipo, e aí no primeiro contato, né, mano, com o Jackson a gente já teve aquele entrosamento da hora, tá ligado? Mas com o tempo foi aperfeiçoando mais, tanto que tem diversas faixas aí que ele, ó, a sua cara, boom, mandava, tipo, trágica filosofia esotérica, catarse, e... Minha me odeia, que eu cheguei com a letra e falei, ó, mano, esse daqui é essa aqui, ó, pum, na primeira que ele colocou, bateu, tá ligado? Culto feito divindade, inexplicável, entre os preto, pobre e preso, e os que foi nessa baleado, vai velho, sem vocação pra coitado, pelo amor, idade de Cristo, e não recorda a última vez que pediu um favor. Então, eu busco pegar minhas referências que eu tenho, que eu busco também, que eu busco estudar, e trazer pra minha característica, pra trazer algo original meu, tá ligado? Algo que é referência de algo, mas tem as minhas características. Oh, that true lover, just don't go Atravessei o deserto dos ossos, a caminhada que fala por si, pega sobre inspirações e sangueiras, faz coisas, me atrágica filosofia esotérica Ah, exceção da regra, sim, sei o que sou, o que faço, o que fiz, esqueço o que fez, tudo o que aprendi é rap de raiz, não ultrapassado o presente, subiu de todo mundo Esse é um dos vídeos, mano, do disco A gente conseguiu fazer um trabalho que eu achei que conseguimos unir bem, cara, bem mesmo, a atualidade E a raiz sem perder a identidade de nada, do rap nacional, que é o que eu gosto de fazer, né? E o disco, ele vem bem diversificado, né mano? Tipo, a gente, também eu quis fazer uma parada diferente Ele tem praticamente duas introduções, e o disco realmente começa na segunda faixa, que é a Seja Como For Que daí vem, né? E é um disco repleto de experiências vividas, falsas amizades, amizades verdadeiras O tema social, diversas participações ali de amigos meus, não quis colocar nenhuma participação visando marketing comercial Quis colocar só amigos mesmo Mano, é muito foda, só que é o seguinte, né cara? Eu não posso deixar... Hoje em dia a gente tem amizade, né mano? Eu era fã, sou fã até hoje, mas eu não posso misturar tantos e tantas coisas, né? Porque, beleza, os caras são meus amigos, só que se eu fizer um trabalho mal feito, eles vão falar pra mim, tá ligado? E se eles fizerem uma música mal feita, eu vou falar pra eles também Então, eu não podia deixar esse meu lado de fã atrapalhar no trampo Nenhum lado, né mano? Eu cheguei a produzir racionais Porra, eu sempre fui fã dos caras lá no topo, né mano? Só que no dia que eu fui levar meus beats, eu levei meus beats profissionalmente, mano Mas por dentro tava aquele bagulho de caralho, mano, olha o que eu tô produzindo Sacou? Hoje em dia pra você, mano, ter uma qualidade boa na produção, não precisa de muito, mano Se você tiver um notebook, dois monitores de áudio, uma placa de som, só Aí você já pode transformar a sua vida inteira Tchau! 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 Tchau!